Dallara se mobiliza para enviar segunda remessa de donativos ao Rio Grande do Sul. Um caminhão particular será responsável em receber estes donativos, alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene pessoal, água potável e outros itens essenciais estão entre as contribuições. A entidade para receber e distribuir os donativos é o Fucinhos do Bem, conhecida pelo compromisso e cuidado e proteção dos animais, agora ampliando seu espaço de atuação para ajudar os necessitados. O ponto de recebimento dos donativos será no brechó do Fucinhos do Bem, situado nas proximidades da estação ferroviária de Tangará. A mobilização conta com a participação e apoio de todos os munícipes do município, cuja generosidade é fundamental para o sucesso desta iniciativa. Neste momento, a comunidade tangaraense está unindo forças mais uma vez. Na última semana, foram destinados ao Rio Grande do Sul em torno de 15 toneladas de donativos. Para mais informações sobre como contribuir, sobre o processo de coleta e distribuição, entrar em contato com a entidade Fucinhos do Bem de Tangará.